Bem-vindos ao Barbecue em Casa! Estamos começando hoje a semana dos acompanhamentos, isso mesmo. Eu resolvi que essa semana inteira a gente só vai postar os melhores acompanhamentos para o seu churrasco, tá? Então fica ligado que hoje vai começar com o clássico do clássico, que por mim não pode faltar em nenhum churrasco, que é o molho vinagrete. E o molho vinagrete é muito simples. Você precisa de dois tomates, bem vermelhinhos, uma cebola grande, essa é a medida ideal, e você vai precisar de um ou dois limões. Não pode faltar também salsinha. E para banhar tudo isso, a gente vai colocar azeite extra virgem de extrema qualidade. E muita gente gosta de fazer o vinagrete não com limão, mas sim com vinagre. Perfeitamente você pode fazer com um ou com o outro. A grande diferença, usando o limão, ele vai ter um sabor mais cítrico, é mais agradável. Usando o vinagre, ele vai ter um sabor mais ácido, mais presente. Tradicionalmente é com vinagre, mas hoje em dia faz com o limão que fica muito melhor. Então vamos começar cortando a cebola. Vou tirar aqui o fundinho da cebola e vou dividir ela no meio. Desse jeitinho assim, vou descascar. Vou cortar o fundo também, a gente não vai precisar. E aqui eu vou cortar ela em pedaços grandes, desse jeito aqui. Isso porque eu vou utilizar um mixer para preparar. Vou utilizar esse carinha aqui, ó. É um mixer manual, super baratinho, muito prático. Ultimamente eu tenho utilizado ele pelo seguinte motivo. Um, ele é muito mais rápido de se fazer, tá? Você põe aqui, mexeu, vocês vão ver, muito rápido. Dois, e principal, ele solta muito mais suco do tomate. Você não precisa esfregar a mão, amassar o tomate de nenhum jeito. Ele já fica super saboroso, super suculento e assim fica mais gostoso o nosso vinagrete, tá? Ó, vou colocar aqui. Desse jeitinho. E vamos agora tampar e girar esse negócio. Foi muita coisa. Ó, olha que prático, meu amigo. Já tá picadinho. Vou colocar aqui na minha tijelinha. E já vou picar, ó, mais o restante. Ó, agora que vai ser a última rodada da cebola, eu já tô quase chorando aqui, o olho já tá até ardendo, eu vou colocar um pouquinho da salsinha. Essa é a hora certa, porque colocando junto com a cebola, você consegue triturar ela perfeitamente. Aí, ó, dá uma olhada nessa belezinha. Olha que prático. Super fininho, cortado rapidinho. O tempo que a gente levaria pra fazer isso aqui na faca, ia ser muito maior. Ó, tô com o olho lá cremejando até. Ia demorar muito mais tempo na faca, e também não ia ficar tão fininho assim. Ia ser muito mais gostoso. Então vamos agora pro tomate. O tomate é o seguinte, tem gente que gosta de tirar a semente, eu não tiro a semente, eu gosto de fazer com a semente. Eu acho que dá mais suquinho pro nosso vinagrete. Mas se você quiser tirar a semente, pode tirar, fique à vontade. Aqui, ó, eu vou fatiar ele, bem molezinha. Tiro aqui, ó, o máximo de tomate possível, pra gente não perder nada. E vamos, ó, cortar ele aqui, ó, mais grosseirão, pra colocar ali no nosso mixer. Eu faço com a casca, com a semente, com tudo. Se você gosta de tirar, pode tirar, mas, ó, vou te falar uma coisa. Não tem nenhum problema você comer o tomate com semente, tá? Como o tomate com semente, a vida inteira nunca me fez nenhum mal, pode ter certeza. Aí, ó, dá uma olhada nessa belezinha. Veja se não é muito prático um mixer desse. Dá uma olhada nessa belezinha. Olha quanto suco ele solta. Tá vendo? Isso aqui deixa o nosso vinagrete muito mais gostoso. E se você quiser deixar ele um pouquinho mais pedaçudo, pode triturar menos, mas eu gosto assim. E, é claro, não tem um mixer, faz na faca tradicionalmente. Chegou agora o momento quase que final, que é o limão. Vamos abrir o limão no meio. Vamos separar ele aqui. Eu vou abrir dois limões. E vamos usar um espremedor. Se você quiser espremer na mão, pode espremer na mão também. Funciona do mesmo jeito. E aqui, ó, vamos caprichar. Agora que pôs o limão, vamos colocar azeite extra virgem. Bastante azeite. É muito azeite. Quanto mais azeite você coloca no vinagrete, mais gostoso ele fica. E agora, pra finalizar, um pouquinho de sal, se precisar, um pouquinho de açúcar pra acertar a acidez. Olha que maravilha esse nosso vinagrete. Perfeito. Deixa eu provar esse vinagrete aqui. Vinagrete é um dos meus molhos favoritos. Cara, dá pra comer isso aqui puro. Em cima do pãozinho de alho. Comer ele na torradinha. Com arroz e farofim, ó. Top. Meu querido, eu espero que vocês tenham gostado dessa dica. Primeiro vídeo da Semana dos Acompanhamentos. Molho e Vinagrete. Amanhã tem mais. E até a próxima. Tamo junto. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. E aí